No continente americano, leis discriminatórias continuam a criminalizar relações consensuais entre adultos do mesmo sexo, bem como leis que discriminam por orientação sexual e identidade de gênero. Leis de sodomia equiparam relações do mesmo sexo com a bestialidade e não distinguem entre atos consensuais e não consensuais, comerciais e não comerciais, privados ou públicos. Criminalização de identidades e expressões de gênero não normativas reforça os estereótipos de gênero e constitui discriminação baseada na identidade e expressão de gênero. As leis que procuram proteger a moralidade pública ou boas maneiras podem conferir à polícia e aos juízes um poder discricionário que, combinado com preconceitos e atitudes discriminatórias, podem levar a abusos contra pessoas LGBTI. Existem também outras disposições legais que, embora não penalizem diretamente a atividade sexual do mesmo sexo ou pessoas trans, geralmente são interpretadas e aplicadas para criminalizar as pessoas LGBTI. Essas disposições exacerbam o abuso, a extorsão, os maus-tratos e os atos de violência contra pessoas LGBTI em diversos países da região. Essas leis são usadas como um mecanismo de controle social e dominação, que permite aos Estados legitimar e contribuir para a estigmatização das pessoas LGBTI como indivíduos imorais. Os Estados devem enfrentar expressões intolerantes e discriminatórias para evitar a exclusão.